Olá, o Minuto Teste 5 está de volta. A gente inicia com uma oportunidade aqui na rede Tambaú de Comunicação. A empresa abriu uma vaga de estágio para estudantes que cursem técnica em eletrônica e que têm um interesse em trabalhar no almoxarifado técnico no horário de meio-dia até as 6 da tarde. Quem quiser concorrer à vaga, precisa enviar o currículo para o endereço rh.tvntambau.com.br. E uma notícia ruim para os consumidores. Após o reajuste anunciado na última terça-feira, o botijão de gás de 13 kg vendido na Paraíba pode chegar a custar até R$ 70. Hoje é possível encontrar o produto aqui no estado por um preço um pouco menor, chegando a R$ 65. É bom preparar o bolso. Essas e outras notícias você encontra no portal t5.com.br. Fique com a gente!